2 Coríntios capítulo 9 3 Coríntios capítulo 9 4 Coríntios capítulo 9 4 Coríntios capítulo 9 4 Coríntios capítulo 9 5 Coríntios capítulo 9 que vos foi concedida graças a Deus por seu dom inexprimível 2 Coríntios capítulo 10 Paulo defende sua autoridade apostólica Eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que quando presente entre vós, sou temeroso, mas quando ausente, corajoso para convosco. Eu vos suplico que, quando estiver presente, não seja obrigado a usar de coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que consideram que nos conduzimos por padrões 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 3 Coríntios capítulo 10 3 Coríntios capítulo 10 3 Coríntios capítulo 10 4 Coríntios capítulo 10 4 Coríntios capítulo 10 4 Coríntios capítulo 10